Conselho da fé. No dia mau, no dia do mau humor, naquele dia que você parece que levantou de um jeito muito estranho, se proponha ao mínimo ao ser educado. A educação, a gentileza abre portas. Não importa o que você está sentindo, você pode ter uma atitude melhor. Seja nesse dia educado e gentil e você vai ver que o seu dia vai melhorar.